Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Bom dia! Você já deu bom dia pra quem tá do seu lado? Dê um bom dia pra essa pessoa mais uma vez então. Mostra aí o seu sorriso, o seu dente ou a sua dentadura, não sei. Isso, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã que está aí com você hoje nesse dia. Isso. Eu quero também saudar quem tá em casa. Um bom dia a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Gente, no 3, vamos dar uma salva de palmas pra quem nos acompanha em casa? Combinado? Um, peraí, no 3. Olha, você sabia que o tema da pregação hoje é paciência? E eu nem falei, 3 já estão batendo palma. Olha pra quem tá do seu lado e diga, paciência, meu irmão. Vai lá no 3, você vai pedir, você vai bater palma pra quem tá em casa. Um, dois, três. Aê! Pode se sentar agora, isso. Eu sempre gosto de dizer que se sentar não é sinônimo de dormir, viu? Você talvez que tá cansado da viagem, que veio aí de outros lugares, longe aqui, longe de Cachoeira Paulista. Gente, vou dizer uma coisa pra você. Olha, na vida da gente, existem virtudes que nós precisamos aprender a cultivar pra viver melhor, pra viver bem. Você aqui, você em casa, existem muitas virtudes, algumas virtudes que são essenciais. Eu apresento o programa Pra Ser Feliz, todas as terças à noite, pela TV Canção Nova, de 8 às 9 e meia. E eu tenho feito no programa uma série de programas sobre as virtudes humanas, ou chamadas virtudes cardiais. Você sabe quais são as virtudes cardiais que a doutrina da igreja nos ensina? Que Santo Tomás de Aquino falou muito sobre elas também na Suma Teológica? Repita comigo. Fortaleza. Fortaleza. Mas não é a capital do Ceará, não, viu? É a virtude. Fortaleza. Temperança. Ou autodomínio. Justiça. E prudência. Essas são as quatro virtudes cardiais. Existem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E existe aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito Santo. Que estão descritos na Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Olha para quem está do seu lado. Veja se ele tem cara de ser uma pessoa paciente. Se ela tem cara de ser uma pessoa paciente. Veja aí. Olha. Eu vou ser sincero. Neste tempo. No tempo no qual nós estamos vivendo. Veja bem, filho ou filha. Você aqui, você em casa. Muitos de nós estamos tendo dificuldade de ter paciência. Por quê? Porque antigamente... Olha aqui para o padre. Você é daquela época que você tinha que ir na lotérica. Pagar o boleto da luz. E ficava duas horas na fila. Tem gente que ainda faz isso. Mas hoje em dia você pode pagar por esse aparelhinho aqui. Você pode ajudar a Canção Nova pelo celular. Você pode pagar luz, água, telefone pelo celular. Você pode falar com o teu filho que mora no Japão. Se tiver um filho que mora no Japão pelo celular. Você pode resolver tanta coisa no Zap Zap. Não é verdade? Você tem esses 37 grupos aí. Em que uma pessoa manda 28 bons dias pela manhã. Dá uma vontade de fazer uma massagem no pescoço assim da pessoa. Tem grupo de WhatsApp que é só o pai. Claro que na sua família não é assim. Não sei. Você... Tudo hoje é mais rápido. É mais fácil. A gente tem que esperar bem menos hoje para ter as coisas. Isso é bom. Não é ruim. A gente ter avanço tecnológico. A gente ter coisas rápidas, práticas. Veja bem. Antes você tinha que conviver com coisas que você não tem mais. Vou dar um exemplo prático, simples. Por exemplo, antigamente as mulheres que não gostavam do certo tipo de cabelo. Tinha que conviver com aquele cabelo. Não tinha jeito. Hoje em dia elas já compram uma chapinha. Compram um negócio lá. Minha sobrinha estava me explicando esses dias. Faz uma progressiva. E o cabelo amansa. O cabelo fica tranquilo. Nem com o cabelo mais as pessoas tem que conviver. Por quê? Porque muda o cabelo. Antigamente você tinha que conviver com frio. Hoje a maioria das pessoas, muitas pessoas tem ar-condicionado. Liga o ar-condicionado. Não convive mais com frio, não. Com calor, desculpa. Tinha que conviver com calor. Insuportável. Hoje não. Liga-se o ar-condicionado. Hoje não se convive mais com o cabelo que não se gosta. Não se convive mais com o clima ruim. A gente tem muita facilidade. A gente manipula o tempo. A gente manipula o cabelo. A gente manipula muitas coisas. Tantas coisas hoje. As roupas. Desculpa, mulherada. Mas tem tanta roupa com enchimento. Que a mulher coloca aquela roupa, aquele sutiã que fica turbina o negócio. Põe a hora que tira, fala, mas cadê? Não, era o sutiã que turbinou. Tudo hoje a gente maqueia. A gente dá um jeito. É bom. A tecnologia trouxe avanços aí. Não vou entrar no mérito do sutiã. Mas avanços que são interessantes. Mas tudo isso roubou muito a nossa capacidade de saber esperar o tempo das coisas. E tem coisas, filho ou filha, que não tem jeito. Diante das quais você tem que ter paciência. Sofrimentos com os quais você tem que conviver. Tem coisas que não dá para você apertar um botão e resolver, né? Ah, se quando o teu marido tivesse chato, tivesse um botão ali, delete, que você apertasse. Ele sumisse por um dia e voltasse legal no outro, né? Mas não é assim, né? Não é como no computador, né? Ou vice-versa, ou a esposa. A gente tem que conviver com muitas coisas. Mas olha só. Eu vou já ler uma passagem que vai ser o norte para a nossa reflexão hoje. Essa passagem está no livro do... No Salmos, aliás. Salmo 30, versículo 5. Você aqui, você em casa. Salmo 30, versículo 5. Antes de ler esse Salmo, dá uma respirada fundo assim, ó. Respira fundo assim, nesse clima fresco de Cachoeira Paulista. Começando o dia com 32 graus já. Só Jesus da agora em diante aqui nessa Cachoeira Paulista. Mas, ó. Salmos 35. 30, versículo 5. Eu estou com a tradução da CNBB, mas eu vou ler uma outra tradução que o padre separou aqui no celular. Que é mais sugestiva para aquilo que eu quero dizer. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria sempre vem pela manhã. Vou ler uma vez mais. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Essa promessa. Pode ser mais forte? Essa certeza? Você em casa, você aqui vivendo lutas, vivendo batalhas. Olha só o que a palavra está dizendo. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria, para quem confia em Deus, sempre vem pela manhã. Sempre. Se você tem paciência e espera em Deus, você vai ver que Deus nunca te abandona. Nunca. Repita isso comigo. O choro pode durar uma noite. Olha, mas não convenceu nem as moscas que estão voando. Olha para quem está do seu lado e fala assim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Repete com força. Diga para essa pessoa. Mais uma vez. O ensaio foi médio. Agora vamos para valer. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria. A alegria. Sempre vem pela manhã. Repete com força. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria. A alegria. Sempre vem pela manhã. Repete com força. Com a mão no teu coração. Aliás, fique em pé novamente, por gentileza. Põe a mão assim no teu coração. Você aqui, você em casa. O padre vai cantar com você agora uma canção. Que está num CD que eu lancei há poucos dias atrás com o padre Edilberto. Querido padre Edilberto Carvalho da Canção Nova. Que se chama Superando a Ansiedade e a Depressão. Nós estamos no setembro amarelo. Nesse mês de prevenção ao suicídio. Eu vou falar sobre isso um pouquinho também. E esse CD foi lançado. Essa música que o padre a compôs. Justamente para ajudar pessoas que estão tendo que esperar. Enfrentando situações difíceis. Então, no primeiro momento, eu quero que você escute. Escute você aqui. Você em casa. E depois você vai aprender a letra. E vai cantar com os sacerdotes. Cantar comigo. Cantar com os músicos. Respira fundo agora. Com a mão no teu coração. Se você quiser e puder. Se isso te ajudar. Feche os seus olhos. Por mais que falem que tu não vais conseguir. Por mais que digam que tu não és capaz. Confia em Deus. E assume sua promessa. Que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar. E a angústia e a dor. Prostra em teu coração. Espera em Deus. Siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite. Mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração. Existe um Deus que nunca te deixa. Ah, vou cantar do início agora. Aperta forte o seu coração. Filho, filha. Você aqui, você em casa. Você vai escutar isso do início novamente. E vai deixar essa canção, que é uma oração, tocar você, alcançar teu coração. Nesta manhã. Por mais que falem que, tu não vais conseguir. Por mais que digam que, tu não és capaz. Confia em Deus. Confia em Deus. E assume sua promessa. Que Ele vai te levantar. Por mais que, tu não és capaz. Por mais que a noite demore a passar. E a angústia e a dor prostrem teu coração. Espera em Deus. Siga em frente. A tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração. Existe um Deus que nunca te deixa. E nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. E nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. O choro. O choro pode durar uma noite. Mas a vitória vem pela manhã Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração Existe um Deus que nunca te deixa E nunca te abandonará Nunca te abandonará E nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Respira fundo agora E repita comigo Vai se sentando e dizendo comigo O choro pode durar uma noite Mas a vitória vem pela manhã Vai se sentando e dizendo Se a angústia e o medo Repita com força Se a angústia e o medo Tiraram a paz do teu coração Existe um Deus que nunca me deixa E nunca me abandonará Nunca me abandonará Filho, filha Você aqui, você em casa Eu não sei o que você está vivendo Mas eu te afirmo com toda certeza Como sacerdote Como alguém que tem vivido, lutado para viver nesse tempo Como sacerdote, como membro da Canção Nova A palavra de Deus Quem espera em Deus Nunca é confundido Nunca As pessoas decepcionam Mas Deus nunca Eu não sei hoje Você aqui, você em casa Quais são os motivos da sua espera Mas eu preciso dizer Como o Santo Padre, o Papa Francisco Disse em uma catequese Em uma audiência geral No dia 14 de setembro De 2016 E também ele disse na Evangelha e Gáudio Aconteça o que acontecer Nunca deixe Nunca permita que roubem de você a esperança Aconteça o que acontecer Nunca permita que te roubem a esperança Por que, disse o Papa Francisco nessa audiência Nós temos que sempre nos recordar do motivo da nossa espera Em quem nós esperamos Nós esperamos em Deus Você, filho, filha Espera em Deus Deus é o motivo da sua espera E se você espera em Deus Você tem que ter certeza Que o choro pode durar Uma noite Mas a vitória vem Pela manhã Se a angústia Se a angústia e o medo Tiraram a paz do teu coração Existe um Deus Que nunca te deixa Ele nunca nos deixa Nunca Não permita que roubem de você a esperança Mas, eu preciso dizer Quando eu comecei Como eu comecei dizendo Essa palavra do Salmo 30, versículo 5 Essa canção Fundamentam a nossa pregação Fundamentam a reflexão que o Padre propõe nessa manhã Mas eu preciso dizer pra ti Eu preciso dizer pra você Aqui e em casa Existem situações Existem situações diante das quais Nós precisaremos Saber Esperar Em Deus Por quê? Porque o choro pode durar uma noite Mas existe essa noite A alegria vai vir pela manhã Mas a noite existe Talvez, filho, filha Você esteja nesta noite E a noite, às vezes, demora Mais do que uma noite, né? Cronometricamente falando Porque o tempo de Deus é diferente do nosso Nós estamos no cronos No tempo humano Deus está no kairos No tempo atemporal, né? Talvez a sua noite esteja durando muito tempo Você que está enfrentando o câncer Você enfrentando, sobretudo, a depressão Nesse mês, setembro amarelo Eu quero falar com você Que está enfrentando a depressão, a ansiedade Eu e o Padre Edilberto lançamos esse CD Eu vou pedir pro cinegrafista filmar aqui pra mim Chamado Superando a Ansiedade e a Depressão Que é um CD gravado com essa música que eu cantei Está nesse CD E é um CD gravado pra ajudar você Que tem ansiedade, que tem depressão Que lida com alguém assim Você pode pedir CD aqui pelo loja.cancionova.com Ou ligando pra nós 0 operadora 12 3186 2600 Mas eu vou dizer pra você Pra você que enfrenta ansiedade Pra você que enfrenta depressão Você não consegue superar isso sem paciência Você não consegue superar isso Sem viver o processo Gente, a natureza nos ensina tanto Quem aqui já plantou uma flor Ou plantou alguma coisa? Levanta a mão Quem aqui tem uma hortinha no fundo de casa? A minha mãe tem um monte de flor no fundo de casa Agora está bem bonitinho Mas quando eu era novo parecia uma floresta E minha mãe Mas era muito bonita também Ela não ficava com raiva Simplesmente porque eu ia jogar futebol ali Usando as flores dela como trave Criança imagina Mas você já viu quando você planta uma coisa Vamos supor que você plante Quem aqui já plantou tomate? Levanta a mão Eu vou ser sincero Eu achava que tomate já vinha pronto Já vinha da fábrica Mas depois descobri que plantava Brincadeira Mas veja bem Quando você planta um tomate Se você planta hoje o tomate Tem como você olhar para ele Dar uma bronca e falar Tomate, escuta aqui Amanhã eu quero comer salada Se você não nascer amanhã eu te mato Vai funcionar? Gente, existe o ciclo da natureza O tempo O tomate precisa fecundar a terra A semente do tomate Precisa o sol Trazendo ali as vitaminas A sua força A semente do tomate precisa se aprofundar Buscando um pouco de umidade na terra Precisa extrair as vitaminas Os sais minerais da terra Para depois O tomate crescer gradativamente E vir a aparecer Você não adianta E se o tomate começa a aparecer Daqui a uma semana Você pega e puxa ele para cima Cresce infeliz O que você vai fazer? Você vai arrancar e vai matar o bendito Por quê? Porque o tomate A flor O milho Eles tem um ciclo Para nascer Para crescer Para ser colhido Se você colhe o tomate O mamão Antes do tempo Você estraga Você perde aquilo Então, filho, filha A noite Que você está Talvez Você aqui Você em casa Ela pode estar sendo atrosa Ardilosa Dolorosa para você Mas você precisa esperar o tempo E cultivar a paciência É porque você espera em Deus Por exemplo Você que luta contra uma depressão Contra uma ansiedade Você não vai vencer isso De uma hora para a outra Por quê? Porque você não entrou Numa depressão De uma hora para a outra Às vezes São anos de feridas Não curadas Anos de decepções Anos de uma postura Imatura Para a depressão acontecer Tem gente que fala Padre, sábado Eu entrei em depressão Porque eu tive uma decepção Com meu marido Eu falo Não, você já vinha entrando Em depressão Há muito tempo Sábado estourou A depressão Por quê? Porque são coisas Que a gente Às vezes não tem sabedoria Para lidar Desânimos Uma postura equivocada Às vezes você não sabe Dizer não Para ninguém Vai fazendo o que Todo mundo quer Vai se tornando escravo Da opinião dos outros Dos rótulos Da aparência Então uma hora estoura Então você não entra Na depressão De uma hora para a outra E você não sai De uma hora para a outra É preciso enfrentar O processo das coisas Plantou o tomate? Você precisa adubar o tomate Tem gente que compra adubo Tem gente que usa esterco De vaca De criação Que ajuda também Para ser um adubo Para aquilo que você planta Para a horta E etc Mas você tem que esperar O tempo, filho Não tem jeito Você tem que viver As etapas Só que você tem que viver Com essa certeza No coração Deus não me abandona Eu estou aqui Mas Deus está comigo O choro pode durar uma noite Talvez você esteja No meio dessa noite Na noite do desemprego Na noite da depressão Mais uma vez eu falo Na noite da falta de sentido Ou na noite até De uma tendência suicida Eu falava no programa Para ser feliz Desta semana Pela TV Canção Nova Que eu apresento Nas terças da noite Que não é porque Falando do setembro amarelo Que não é porque Você teve um sentimento Um desejo de morrer Que você tem que fazer isso Não é porque você teve Um pensamento suicida Talvez você aqui Ou em casa Já teve Ou tenha Não é porque você tem Um pensamento Sentimento Que você tem que concretizar Não Peça ajuda Converse com alguém Busque orientação Reze mais Isso vai passar A gente tem que enfrentar As tempestades Sabendo que elas não são eternas Gente Elas passam E eu estava lendo Essa semana Para apresentar O meu programa As estatísticas Da Organização Mundial De Saúde Falando do setembro amarelo Você sabia que Em cada 40 segundos Uma pessoa se suicida No mundo Em cada 40 minutos Uma pessoa se suicida No Brasil A cada 4 segundos Uma pessoa tenta O suicídio no mundo E você sabia que A Organização Mundial De Saúde Constatou Que a grande maioria Desses casos De 85 a 90% Dos casos Seriam preveníveis Se tivesse alguém Que ouvisse a pessoa Se a pessoa Buscasse ajuda Que às vezes A pessoa age Num momento de impulsividade E a faixa etária Na qual isso mais acontece Veja bem É dos 15 aos 29 Aos 29 anos A juventude Por quê? Porque a nossa juventude Muitas vezes Essa geração Com todo o respeito Digo Eu sou um padre jovem É uma geração formada Que não tem mais Formada com muita facilidade E tem uma dificuldade De esperar Uma dificuldade De lidar com o tempo Das coisas Veja bem A criança hoje em dia Ela tem que ter Cada vez mais Para sentir Cada vez menos Antigamente você dava Um pião Para os mais novos Que não sabem O que é pião Viam um negócio Que roda assim Com a cordinha Os mais experientes Eu estou falando Experiente Viu meninas Aqui já viram pião Antigamente você dava Um pião Para uma criança A criança você brincava o dia inteiro Hoje em dia você tem que dar Um pião assim Um pouquinho mais caro Um pião como esse Criança de dois anos Já quer um celular Ai pai O que você quer de presente? Um celular de 3 mil reais O que você quer de presente? Um tablet Um videogame ali De 5 mil reais E cada vez que você dá Mais para a criança Mais a criança quer E a criança As crianças estão sofrendo De transtorno de ansiedade Sobretudo no Brasil Muitas crianças Que não conseguem mais dormir Descansar Por quê? Porque a gente está sempre conectado E a gente tem tudo o que quer As crianças não lidam mais Com o tédio O tédio O ócio criativo Como diziam os gregos antigos O tédio é importante Para uma criança Antigamente a criança Ficava sozinha A criança começava a encher Ali a mãe A mãe falava Vai brincar no quintal Aí a criança pegava Cinco pedrinhas As pedrinhas viravam um exército Aí a outra pedra Virava um carrinho O dia inteiro Ela ali exercendo a criatividade Hoje em dia A criança está de férias O pai Aí o que nós vamos fazer? Temos que levar no cinema Aí temos que levar na piscina Aí temos que fazer isso Temos que fazer Temos que dar Temos que dar Temos que dar As crianças estão crescendo Sem resiliência Sem força Eu conversava com um psiquiatra Esses dias Que me dizia Ele atende muitos jovens Ele falou Olha antigamente A gente levava um fora Por exemplo Quem aqui nunca levou um fora? Levanta a mão gente Até eu que sou padre Antes de ser padre Já levei fora Já dei fora Sabe aquele dia Que você está se achando assim O cara Você chega lá na menina E fala assim Tudo bem com você? Não, não está bem não Já tem um namorado Ah, está bom Você sai assim Já aconteceu com você? Não faz essa cara não Já aconteceu, tá? Nasceu naqueles tempos Eu sei que talvez você É, tem uma criancinha aqui Falando que não Mas a hora vai chegar, tá? Aguarde Talvez você que está Com o cabelo branco Tem uns homens até estufando o peito Falando comigo Não, padre Você já viu? Esse psiquiatra estava falando Que antigamente Você levava um fora Você ficava triste Mas no outro dia Você ia atrás De outro namoradinho Os adolescentes Ou conhecer outra pessoa Hoje em dia Os adolescentes A namorada termina O cara quer morrer Quer se matar Sabe? Muitos estão vivendo isso Por quê? Porque é uma geração Que está ficando sem resiliência Sem capacidade de esperar De esperar A gente está tendo uma dificuldade Muito grande De ter paciência Mas, filho, filha Eu estava fazendo um estudo Esses dias Sobre alguns santos Dos primeiros séculos Da igreja Dentre eles São Policapo De Esmirna São João Crisóstomo Que não é tanto ali Do primeiro e do segundo século Mas que tem uma contribuição Fantástica E eu descobri algo Que é muito óbvio Mas que para mim Na circunstância Quando eu estava lendo Esses santos Chamou muita atenção Você sabia que não existe Um santo sequer Que se santificou Sem paciência E sem enfrentar sofrimentos Não existe um santo Que se tornou santo Sem a paciência Santiago, na sua carta Na sua única carta Que ele tem na Bíblia Ele disse o seguinte A paciência Gera em nós A constância E a constância Gera em nós A perfeição A santidade Sem a qual Ninguém pode ver o Senhor Ninguém pode se salvar A paciência Filho, filha Gera em você A constância A perseverança Quando você está esperando Em Deus Não é uma espera Veja bem Você aqui Você em casa Não é uma espera Mórbida Não é uma espera Sossegada Não é que nem o cara Que está esperando Emprego Mas não sai de casa Não entrega currículo Fala Ah, ele não tem emprego Mas também Não é sua Não vou dizer o nome Do animal que eu pensei Não, mas eu pensei Num animal aqui Você fica em casa Deitado E ninguém vem aqui Bater na minha porta E fala Olha, você quer trabalhar Começar de gerente Ganhando 5 mil Até eu Sou mais bobo Tem gente que é assim Só quer começar O cara não tem experiência Em nada Acabou de se formar Ou às vezes nem é formado Já quer começar Trabalhando como gerente Não tem humildade De subir os degraus Não tem humildade Ou fica em casa Esperando um patrão Alguém vir lá E oferecer um emprego Calma A paciência A espera Tem que ser ativa Você está esperando o emprego Mas vai todo dia Entregar currículo Vai todo dia Se colocar à disposição Para fazer o que aparecer Às vezes não é o emprego Que você quer Mas esse emprego de hoje Mais ou menos Vai abrir a porta Para um emprego bom amanhã Porque ali você está Conhecendo pessoas Você está se relacionando Sabe Então é preciso Ter uma paciência ativa Que faz a sua parte Que dá o melhor Para Deus Mas que tem esperança Que Deus está cuidando Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Sempre vem pela manhã Gente Não existe um santo Que se santificou Sem viver o martírio Você conhece algum santo Que é mártir? Sim ou não? Os apóstolos Quase todos foram Exceto João Os mártires Eram aqueles Que morriam Para testemunhar Jesus A palavra mártir Vem do grego Martirion Ou martiria Que quer dizer Testemunha Os mártires Eram testemunhas Mas você sabia Que todo cristão É chamado a ser mártir? Existem dois tipos De martírio O martírio vermelho Que é aquele de sangue Que você morre Dando a vida concretamente Você morre por Jesus Por aquilo que você acredita Mas existe um outro martírio E nesse todos nós estamos Que se chama Martírio branco O que é o martírio branco? É o martírio De ter que suportar Com paciência As provações de cada dia É o martírio É o martírio De ter que suportar A espera das coisas É o martírio De ter que perdoar A cada dia De ter que olhar Aquela pessoa difícil Com misericórdia É o martírio De levantar cedo Todos os dias E fazer as suas tarefas Ir para o trabalho Cuidar daquele filho Daquela avó Daquele idoso Doente É o martírio De tocar Às vezes Teclado Os meninos aqui Instrumentos Cansados Flavinho De viagem De ter que vir aqui Com sorriso Que nem o Flavinho Todos eles Tem que vir aqui Com sorriso E muitas vezes Eles não tem Esse sorriso Para dar Mas eles São Compungidos Pela graça de Deus A darem o seu melhor É o martírio Branco De cada dia E nisso Entra a importância Da paciência Nenhum santo Se santificou Sem a paciência Nenhum santo Se santificou Sem suportar Dificuldades A palavra é essa Suportar Mas filho, filha Nós estamos Num tempo No qual Parece que a mentalidade Do descartável Entrou na nossa mente Ai a pessoa Não me agrada Eu descarto Ai a fulana Não me agrada Eu descarto Alto lá Não dá pra descartar Filho não Se você tivesse Um filho com problema E mandasse pelo correio Pra fábrica Falasse assim Defeito de fabricação Não quero mais Ou a sogra Vou devolver minha sogra Não dá minha filha Vem no pacote Tá meu filho Vem no pacote Mas vem é difícil Pantre Vem no pacote Não tem jeito É preciso suportar São João Crisóstomo Dizia algo fantástico Presta atenção São João Crisóstomo Dizia Aquele que recebe Milagres de Deus Se torna Devedor de Deus Mas quando O ser humano O homem Sofre Por causa de Deus Deus se torna Devedor do homem Veja bem Quando você recebe Um milagre de Deus São João Crisóstomo Tá usando uma metáfora Claro Quando você recebe Um milagre Você se torna Devedor de Deus Mas quando você Sofre esperando em Deus Por amor a Deus Pra testemunhar Jesus Deus se torna Deus se torna o seu Devedor Deus se torna O seu Devedor Então filho Filha É preciso Suportar as dificuldades Existem coisas Que você vai conseguir Vencer Sabe Num relance Mas existem coisas Com as quais Você vai ter que Aprender a conviver Por exemplo Você que casou Talvez O temperamento Do seu marido Da sua esposa Agrida você Mas tem coisas Nele que você Vai conseguir mudar E tem coisas Que você não vai conseguir É o jeito que ele é Ou você aceita Ou você vai embora Você vai ter que ter paciência Com aquele marido difícil Com aquele idoso Com aquela criança Tem gente que age Querendo que a criança Tenha reações de adulto Ela não vai ter Ela é uma criança Ela vai brincar Ela vai bagunçar É preciso ter paciência É preciso ter paciência Com as pessoas Com as situações Você está num grupo Que você não gosta Tem gente que está num grupo Da igreja que não gosta Já quer explodir o coordenador Calma Tenha paciência As mudanças Que são feitas De forma brusca Elas deixam Muitas marcas É preciso fazer aos poucos Com caridade Olha só A paciência do cristão Não é vazia A gente espera em Deus Porque a gente sabe Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Sempre vem pela manhã Repita comigo Essa frase De Santa Teresa d'Ávila Que eu gosto demais Repita com força Nada te perturbe Isso é com força? Ah, que isso Não tomou café não? Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Só Deus não muda A paciência Tudo alcança Quem a Deus tem Nada lhe falta Só Deus basta Só Deus basta Uma vez mais Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Só Deus não muda Só Deus não muda A paciência Tudo alcança Só Deus não muda Quem a Deus tem Nada lhe falta Só Deus basta Filho, filha A paciência Tudo alcança Quando você espera Em Deus Sabe Existem coisas Que a gente vai ter Que aceitar Com paciência Muitos santos Se santificaram Tendo paciência Com os próprios defeitos Você sabia? As vezes Quando a gente Entra no caminho De Deus É tão humilhante A gente perceber Certos pecados Nossos Não é verdade? Certos defeitos As vezes eu estou aqui pregando Todo bonito Com essa voz impostada Aí eu saio daqui Olho para o espelho E falo Ei padre Você precisa melhorar tanto Quando a gente vai tocando Nas nossas misérias Você precisa ser um padre melhor Você precisa se dedicar mais Você precisa ser mais organizado Você precisa cuidar mais das pessoas Você precisa ser mais disposto As vezes Essas são fraquezas Até circunstanciais Mas tem pecados Que humilham a gente As vezes As vezes fraquezas Que você está Há anos lutando Contra essas fraquezas Esses pecados Esses vícios E você não consegue vencer Você precisa também Ter paciência com você mesmo Porque essa fraqueza Esse pecado Esse vício que te humilha Você aqui Você em casa Esse vício que humilha você Saiba disso Se você espera em Deus Deus te santifica Você em casa Deus santifica você Através das suas fraquezas Que você precisa aceitar Com paciência e humildade Mas não aceitar Se acomodando Eu sou assim mesmo Vou morrer assim Não Eu preciso lutar Para superar Mas com paciência Gente Você precisa ter paciência Com você mesmo Você tem paciência Com você mesmo Diante daquilo Que você não consegue mudar Você tem paciência Com as pessoas Você tem paciência Com o processo Que você vive Gente Não busque só os milagres Mas aceite as dificuldades O martírio branco De cada dia Porque Nisso Como dizia São João Crisóstomo Nessa metáfora Entenda bem Deus se torna Seu devedor Não que ele está devendo E que você está fazendo E ele é obrigado a te dar Mas no sentido Que Deus não se deixa Vencer em generosidade Ele é bom Mas a gente precisa entender Que existem problemas Que você não vai vencer assim Com os quais Você vai ter que conviver Às vezes Eu faço a analogia Como quando meu pai Descobriu o câncer Tadinho Uns anos atrás Meu pai descobriu Um câncer no intestino E você sabe Você que já teve câncer Ou que tem alguém na família Como é difícil lidar com isso Graças a Deus Meu pai tem um temperamento Muito bom E muito alegre Mas no primeiro dia Ele ficou muito triste No segundo dia Ele ficou muito triste No terceiro Ele foi melhorando Mas ele marcou a consulta Com o médico E disse para o doutor O doutor Adas Lá de Londrina No Paraná Um grande médico Um abraço a ele A todos que trabalham com ele Disse ao doutor Doutor Eu quero tirar esse tumor Eu quero tirar esse tumor logo Esse negócio dentro de mim Essa doença Aí o médico disse Seu Vilmar Não é assim A gente precisa primeiro Fazer a quimioterapia A radioterapia Esse tumor Esse tumor Esse tumor vai murchar Vai diminuir Dentro do senhor Aí depois de uns 3, 4 meses Nós vamos abrir o senhor E tirar esse tumor Porque se tirar agora Do tamanho como ele está Ele vai espalhar Para outros órgãos E o câncer Vai acontecer uma metástase Vai ser metastático Aí meu pai Foi embora triste E eu disse para o meu pai Na circunstância Eu falei Pai Existem coisas com as quais A gente tem que conviver primeiro Para depois arrancar Sabe Seria muito mais fácil Arrancar o tumor Mas ele não estava preparado Você aqui Você em casa Quais são os tumores Com os quais você tem que conviver Hoje eu estou usando a metáfora também Você queria arrancar Padre eu vou arrancar esse tumor Mas filho Calma Se você arrancar agora Se você arrancar o joio Junto com o trigo Você pode perder os dois Como Jesus disse na parábola Tenha paciência Não tem que arrancar o tumor De uma vez Calma Mais uma vez eu digo Esse tumor talvez É uma fraqueza Que você não consegue vencer Esse tumor Filho, filha Talvez é de fato uma doença Ou uma situação difícil No seu trabalho Tanta gente Que sem paciência Chuta o balde Sai do trabalho Perde os direitos Calma A gente tem que ter a humildade De saber viver o martírio branco De saber suportar As pequenas humilhações De cada dia A vida traz humilhações É fato E não dá para você tirar Certos tumores De uma vez só Você precisa ter paciência Diante daquilo Você precisa esperar O processo daquilo Mas veja bem Tem pessoas que me dizem assim Padre, eu sou muito paciente Mas a paciência Ela se prova Se forja Na provação Na dificuldade É muito fácil ser paciente Quando está tudo ok Tem gente que julga assim Padre, eu não sou bravo Que nem a minha vizinha Não sou brava Como a minha vizinha Mas veja bem Talvez a tua vizinha Tenha três filhos problemáticos E você tenha Três filhos bons Se você estivesse no lugar Da tua vizinha Com os filhos problemáticos Você seria calmo Do jeito que você é? Um dia me perguntaram Você é paciente? Eu fiquei lembrando Algumas situações Quando você vai Em algum lugar E a pessoa que te atende É muito lenta Tem gente que para morrer De repente Demora uma semana É aquela lentidade Eu morei Com todo respeito aqui Mas eu morei em São Paulo Por mais de seis anos Na Canção 9 de São Paulo Então em São Paulo É tudo assim Ligado no 220 Você chega na padaria Olha para a coxinha O cara já está te dando a coxinha E está te dando o troco Sem saber quanto dinheiro Você vai dar Brincadeira Estou exagerando Mas em São Paulo É todo mundo correndo Aí eu voltei Para o interior Primeira semana No meio da avenida Um cara de bicicleta Parou assim Conversando com o outro Dentro do bar E eu com o meu carro Atrás dele No meio da rua Falei Se o cara faz isso Em São Paulo Em primeiro lugar Ele morre Segundo lugar Todo mundo vai O cara não é doido De fazer isso Na marginal do Tietê Não é doido De fazer isso Na avenida 23 de maio Na avenida Radial Leste Em São Paulo Então eu olhava Aquilo assim E eu olhei para ele Falei Deus abençoe Eu não pensei isso não Vou ser sincero Não vou falar o que eu pensei Ao vivo Mas Parou na minha frente Aí depois eu fui comprar Um negócio Eu não estou criticando Aqui não O povo daqui é tranquilo Vive bem A gente em São Paulo Que vive doido Porque a vida é muito corrida Agora eu já entrei no ritmo Mas no começo Até assim para conferir Até para dar comunhão Eu via Em São Paulo Como todo mundo corre Todo mundo acaba a missa Tem que pegar quatro metrô Para voltar para casa Metrô, ônibus A pessoa dá assim Corpo de Cristo Corpo de Cristo Aí aqui era assim Corpo de Cristo Nossa, as primeiras missas Eu ficava Mas eu olhava para mim mesmo E falava Paciência 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 Mas uma vez eu digo Não é uma crítica O povo aqui Graças a Deus Não vive aquela loucura Que a gente vive E o povo lá É forçado a viver Então cada um se adapta A sua realidade E eu chegava Num estabelecimento E pedia uma coisa Ô amigo Eu quero um café Ele fazia assim Parecia no slow motion Um café Nossa, eu já estava com vontade De fazer uma benção Assim no pescoço Que é uma benção Mas paciência Mas o que eu percebi Eu precisava me desacelerar E essa foi a pedagogia de Deus Através dessas pessoas maravilhosas Aqui do interior De Cachoeira Paulista De tantos outros lugares Para eu desacelerar O meu coração Desacelerar a minha mente Porque Deus me queria Dar um tempo de presente As vezes a aprovação Que você mais sofre Diante dela É a maior benção Que Deus está te dando E você vai perceber Ela na frente É nos momentos De maior sofrimento Que a gente mais cresce Que a gente mais aprofunda O nosso relacionamento Com Deus Olha Eu lembro por exemplo Um exemplo básico Meu pai é caminhoneiro E eu aprendi a dirigir Num caminhão velho Pai Se o senhor estiver assistindo Nada pessoal Mas pensa num caminhão velho Mas velho assim Eu acho que aquele caminhão Quem dirigiu ele Primeira vez foi Moisés Lá no Mar Vermelho Passou por cima Do Mar Vermelho E o caminhão carregado Eu aprendi a dirigir Desde cedo Família de caminhoneiro Meu pai me deu um caminhão Lá quando eu fiz 18, 19 anos Eu já estava mais juizado Porque antes eu era danado Antes de Cristo E eu fui com o caminhão Carregava o caminhão A hora que chegava na subida Você tinha que engatar primeiro E o caminhão ia Ai Jesus de Nazaré Teve subida Deu rezar quase um terço inteiro Na subida E o caminhão não chegar ao fim Falei Jesus Não é terço da misericórdia não Terço mariano mesmo Aquele de 25 minutos Meia hora né Mas Eu aprendi a dirigir Naquele caminhão Hoje eu dirijo Até avião se deixar Por quê? Porque era um caminhão difícil Era um caminhão lento Era um caminhão Com volante duro Mas a dificuldade Nos força para a paciência E como disse Santiago A paciência gera em nós Uma obra de perfeição De perfeição O que Diante do que hoje Filho ou filha Você precisa ter paciência Você aqui Você em casa Diante da sua saúde Diante do seu envelhecimento Você sabia que para envelhecer É preciso ter paciência Consigo mesmo Não é? Eu tenho um amigo padre Tão engraçado Que ele fala assim Padre A cabeça pensa Mas o corpo já não acompanha Ele está com quase 80 Diz que ele foi visitar o sobrinho E o sobrinho teve um filho Ele foi jogar bola com o sobrinho O sobrinho chutou Diz que a hora que ele chutou A perna já não voltava Mas Tem que ter paciência Para envelhecer Tem que ter paciência Com o seu pai Tem que ter paciência Com os fiéis Eu gosto de dar esse exemplo Porque as vezes você está na missa Você dá benção com o Santíssimo Dá benção final Dá benção nos objetos Sai lá fora O povo padre Me dá uma benção Eu falo aí Se eu pudesse esganar Mas eu não posso Você explica 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 Um dia eu fiquei meia hora Explicando sobre Nossa Senhora Aí acabou a pregação A pessoa falou É padre Nossa Senhora é uma pessoa É a quarta pessoa da trindade Eu falei Ai Jesus Onde foi que eu errei O que que eu fiz Mas em tudo a paciência Paciência é consigo mesmo Desculpa Paciência é com o seu processo Paciência com as suas fraquezas Paciência com as fraquezas dos outros O Papa Francisco escreveu algo Nessa última exortação apostólica dele Gaudete et exultate Que fala sobre a santidade Que me chama muita atenção Usando uma frase de Santa Terezinha Do menino Jesus O Papa Francisco disse Que santidade É saber suportar com doçura Os defeitos dos outros Suportar com doçura Tem gente que está Doce igual um fel Doce que dá medo Você está suportando com doçura Ou mel Olha para quem está do seu lado Vê se tem cara de mel Essa pessoa Se estiver dormindo Dá uma sacoaiada Nesse abençoado Fala Acorda Diante das provações Nós temos que suportar com doçura As fraquezas dos outros Perdoar o outro Acolher a miséria A lentidão do outro Isso é um martírio branco E diante da provação Veja bem A gente precisa aprender A dizer para nós mesmos O choro pode durar uma noite Nós vamos cantar isso agora O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Amém? Diga para quem está do seu lado O choro pode durar uma noite Não, mas diga para valer Se a pessoa estiver com cara de sono Você pode com muito carinho Dar uma chacoalhadinha Nela assim O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Se a angústia e o medo Diga para essa pessoa Tiraram a paz do teu coração Existe um Deus Que nunca te deixa E nunca te abandonará Com a mão no teu coração Acho que você já aprendeu a letra Canta com o padre agora O choro pode durar uma noite Mas a vitória vem pela manhã Se a angústia e a angústia Se a angústia e o medo Tiraram a paz Do teu coração Do teu coração Existe um Deus Se a angústia e o medo Se a angústia e o medo Tiraram a paz do meu coração Existe um Deus Que nunca me deixa E nunca me abandonará Combinado? Eu vou cantar do meu coração Com a mão no teu coração Com a mão no teu coração Deus está trabalhando Deus está trabalhando Ele nunca te abandona Você vai vencer isso Mas você tem que lutar Sai desse quarto Vai atrás de um tratamento De ajuda De oração Por mais que falem que Tu não vais conseguir Por mais que digam que Tu não és capaz Confia em Deus E assume sua promessa Que Ele vai te levantar Por mais que a noite Demore a passar E a angústia e a dor Prostra em teu coração Espera em Deus Siga em frente A tristeza não é teu lugar O choro pode durar Uma noite Mas a vitória vem Pela manhã Cante isso Se a angústia e o medo Tiraram a paz Do meu coração Existe um Deus Que nunca me deixa O choro Cante O choro pode durar Uma noite Mas a vitória Mas a vitória Vem pela manhã Se a angústia e o medo Tiraram a paz Do teu coração Existe um Deus Existe um Deus Que nunca te deixa Com os braços erguidos E nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca me abandonará Nunca me abandonará Nunca me abandonará Nunca me abandonará Com todos os instrumentos, o choro pode durar uma noite Levanta os teus braços agora Eu quero ouvir você cantar, filho ou filha, aqui em casa Do fundo do teu coração, o choro pode durar uma noite Mas a vitória vem pela manhã Se a angústia e o medo tiraram a paz do meu coração Existe um Deus que nunca me deixa na primeira pessoa E nunca me abandonará Cantemos isso, do fundo da alma O choro pode durar uma noite Mas a vitória vem pela manhã Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração Existe um Deus que nunca me abandonará O choro, o choro mais uma vez, cante O choro pode durar uma noite O choro pode durar uma noite Mas a vitória vem pela manhã Solta a voz Existe um Deus que nunca me abandonará Levanta os teus braços Levanta os braços e canta E nunca me abandonará Nunca me abandonará Nunca me abandonará Nunca me abandonará Nunca Ele nunca te deixa filho ou filha Nunca me abandonará Nunca me abandonará Suas vozes nunca me abandonará Nunca me abandonará Força Cante Nunca me abandonará 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 Mas forte Senhor eu te peço Derrama o teu Espírito Santo agora sobre nós, Jesus Sobre quem está aqui, sobre quem nos acompanha em casa Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós Vá orando no Espírito agora suavemente, filho ou filha Vá orando no Espírito Suavemente Reze Reze no Espírito Senhor derrama o teu Espírito Santo agora, Jesus Sobre quem está aqui Sobre quem nos acompanha em casa Vem Espírito Santo E dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo Dá-nos o entendimento, Espírito Santo, de tudo que ouvimos Renova em nós a esperança, Espírito Santo Jesus, batiza-nos agora aqui em casa Com teu Espírito Santo, Senhor Renove em nós a esperança, a fé Dá-nos o fruto do Espírito que é a paciência, Senhor Solta a voz, filho ou filha no Espírito Até mesmo você que não reza assim, não tenha medo Vem Espírito Santo Dá-nos esse fruto que é a paciência diante das provações Que nós não desanimemos Que nós não queramos descartar as pessoas, Espírito Santo Liberta-nos da tristeza, da angústia, da depressão Liberta-nos, Espírito Santo, da ansiedade desequilibrada Liberta-nos, Espírito Santo, dos pensamentos, sentimentos, suicidas Autodestrutivos Vem Espírito Santo, nos liberta, nos dá essa fé A certeza de que Deus nunca nos abandona Que Ele é o nosso Senhor E nunca me abandonará E nunca me abandonará Nunca me abandonará O Senhor esteja convosco Que desça sobre você, filho, filha, teu coração, tua família, tuas intenções nesse dia E permaneça para sempre A benção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play